Bom, uma função interessante que o OpenSwing tem aqui em relação ao Lookup é a funcionalidade autocompletar. Como é que você faz para poder habilitar essa funcionalidade? Primeiramente eu vou executar aqui novamente o projeto duas camadas para a gente realizar aqui um pequeno teste. Eu vou abrir aqui a tela de Lookup. Aliás, não vou abrir a tela de Lookup. Aqui no Lookup do CEP, eu vou digitar aqui o CEP que eu desejo informar aqui para esse cliente. Por exemplo, CEP 7100100. Então vocês perceberam que eu digitei aqui o CEP completamente e não apareceu nenhuma função, nenhuma janela de autocompletar. Se eu der um tab aqui, ele vai setar os atributos que foram definidos aí pelo Lookup. Ok? Então vamos lá. Vamos habilitar essa função autocompletar. Ok? Procedimento. Primeiro você deve abrir aqui a tela principal, no caso a classe principal do sistema. O nosso caso aqui é a classe menu. Ok? E aqui no construtor dessa classe, nós temos que definir o seguinte atributo. Então aqui na classe ClientSettings eu tenho que definir aqui o atributo Lookup AutoCompletion WaitTime. O que que você informa nesse atributo? Você vai informar o tempo que a janela de autocompletar, a partir do momento que o usuário começou a digitar os dados no componente lookup no componente lookup é em quanto tempo que essa janela vai ser aberta. Ok? E esse valor ele vai ser expresso em milissegundos. Ok? Então vamos lá. Então eu vou definir o valor para esse atributo atributo como mil. Ou seja, mil milissegundos, o que vai representar aí um segundo. Então o usuário começou a digitar, após um segundo automaticamente o OpenSwing vai abrir essa tela de autocompletar. Ok? Por padrão, o valor desse atributo é menos um. Ou seja, o OpenSwing ele não vai mostrar essa tela de autocompletar do lookup. Ok? Eu vou salvar aqui a minha classe, a classe menu e executar o projeto novamente. Então vamos lá. Vou abrir aqui a tela de cadastro do cliente. aqui. E aqui no lookup do CEP, eu vou digitar alguma informação. Vou digitar aqui, por exemplo, 7710. Opa! Vocês perceberam aqui agora que abriu aqui para a gente essa janela autocompletar. Então o que que vem nessa janela de autocompletar? Ele informa aqui para a gente todos os registros, no caso aqui eu já digitei três caracteres, todos os registros que começam com esses caracteres. Então quais são as opções que eu tenho? 7100000, 7100100, 7100200, 300 e 400. Ok? Então o OpenSwing, no caso aqui, ele já vai buscar todos os registros que podem, aliás, que coincidem com o início dessa informação aqui que eu já digitei. tá? Se eu continuar aqui digitando, por exemplo, o 001, ele vai... na verdade aqui ele não realizou o filtro, tá? Então era para ele realizar aqui o filtro apenas do... desse CEP 100, tá? Vamos fazer o seguinte. agora sim. Então, na verdade, o filtro aqui ele é apenas a partir do momento que você parou de digitar, um segundo depois ele ativou aqui a janela de autocompletar de acordo com o texto que estava ali dentro desse componente de lookup. Ok? Se eu apagar aqui esse valor, ele não... agora ele atualizou aqui a informação. Ok? Vamos fazer aqui outro teste. Agora sim. Então é depois de um segundo que você terminou de digitar, no caso lá que nós definimos esse autocompletion, o wait time, após um segundo, ele vai buscar os registros que correspondem, né? àquela pesquisa ali, é... dos caracteres que você informou, tá? Então, por exemplo, se eu estiver pretendendo digitar aqui 7100200, eu já digitei 7100, não preciso digitar o restante dos caracteres, eu apenas seleciono aqui o registro que eu desejo incluir e automaticamente aqui o OpenSwing ele já vai preencher para a gente com os campos que foram definidos lá pela configuração do lookup. Ok? Bom, essa busca aqui, o OpenSwing ele faz de acordo com o campo que foi definido lá no método validateCode. Ok? Por exemplo, aqui em situação do cliente, se eu digitar com, na verdade não é pelo método definido no validateCode não, tá? Na verdade é definido pelo atributo que está relacionado ao componente do lookup, tá? No caso aqui, o atributo que está vinculado aqui ao lookup situação cliente é o atributo descrição, tá? E o atributo que está vinculado aqui ao componente do lookup do CEP é o próprio CEP. Ok? Então, ele faz a busca de acordo com o atributo que está definido. Ok? Então, aqui com pendências e com restrições. Se eu digitar aqui, por exemplo, NOR, ele vai trazer aqui apenas a opção normal. Se eu digitar aqui o valor 1, ele não trouxe nenhum registro. Ok? NOR, ele vai aparecer aqui para mim, normal. Ok? Bom, então, é dessa forma que você consegue aí, no caso, ativar essa tela de auto completar aqui do lookup. Olha só tem situação aqui. Yeah, bastante tranquilo! Olha só! Olha só, vamos lá! E aí? Lega bo Cam Side B. Obrigado.